O INSS começa a pagar hoje a aposentadoria acima do piso com o novo reajuste. Para quem recebe um salário mínimo, o pagamento com aumento já começou. Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, que ganham mais do que um salário mínimo, já começam a receber o benefício com reajuste de 5,93%. O calendário vai até o dia 7 de fevereiro. Para aqueles que recebem um salário mínimo, o pagamento começou em 25 de janeiro, com um novo piso de R$ 1.302. Esse é o valor mínimo para aposentadorias, pensões por morte e auxílios doença em 2023. Já o aumento acima do piso é baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que fechou 2022 com alta de 5,93%, segundo dados do IBGE. O INPC mede a variação dos preços para as famílias com renda mensal entre 1 e 5 salários mínimos. Mas esse reajuste não deve ser aplicado a todos os beneficiários. Quem começou a receber os pagamentos a partir de fevereiro do ano passado vai ter a correção proporcional à inflação acumulada do mês do início do benefício até dezembro. Com o INPC, o teto do INSS, que estabelece o valor máximo de qualquer benefício pago pelo Instituto, também foi reajustado de R$ 7.087 para R$ 7.507 em 2023. Música 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 Música